Música Graças e paz a todos meus irmãos queridos em Cristo Jesus Vamos ver os salmos 112 e 113 112, salmos 112 Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que seus mandamentos tem grande prazer A sua descendência será poderosa na terra A geração dos retos será abençoada Prosperidade e riquezas haverá na sua casa E a sua justiça permanece para sempre Ao justo nasce luz nas trevas Ele é piedoso, misericordioso e justo O homem bom se compadece e empresta Explorar as suas coisas com juízo Na verdade jamais será abalada O justo estará em memória eterna Não temará o mau somor E se o seu coração está firme, confiando no Senhor O seu coração está bem seguro Ele não temerá até que veja alcançado O seu desejo sobre os seus inimigos E ele repartiu, Deus, estes estados a sua justiça Permanece para sempre E a sua força se exaltará em glória O ímpio houverá e se estristecerá Em gerar os dentes e se consumirá O desejo dos ímpios perecerá Salmo 113 Louvai o Senhor Louvai o Senhor Servos do Senhor Louvai o nome do Senhor Seja bendito o nome do Senhor Desde agora para sempre Desde o nascimento do sol Até ao ocaso Seja louvado o nome do Senhor Exaltado está o Senhor Acima de todas as nações A sua glória sobre os céus Quem é o nosso Senhor, o nosso Deus Que habita nas alturas Qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra Levanta o pobre do pó e do lixo Levanta o necessitado para fazê-los acertar Com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo Faz com que a mulher estéreo habite em casa E seja alegre, mãe e filhos Louvai o Senhor Salmo 112 Salmo 113 Essa palavra É abençoada Essa palavra É tremenda Essa palavra Está dizendo que nós estamos louvando ao Senhor E bem-vindos a um homem que teme ao Senhor Por isso nós temos que temer ao Senhor Um homem bom se compadece Na verdade jamais será abalado O justo O justo jamais será abalado Porque Deus está conosco Para que nós possamos se firmar nas suas promessas E o seu coração está firme Que confiamos no Senhor Porque a confiança que nós temos no Senhor é grande Nós confiamos em Deus Deus do Senhor Amém 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 Amém